A última grande reforma na praça foi em 1996, depois teve a construção dos novos banheiros em 2010. Fora isso, pequenas reformas no local. Segundo esta administração, a praça agora precisa de uma grande intervenção para durar mais 20 anos. O secretário de Planejamento afirmou que tem recursos para isso. Tem recursos para isso, o Conselho de Patrimônio Histórico tem um fundo que tem recursos, recebe esse recurso exatamente para direcionar nesse tipo de investimento. É só questão da gente analisar qual projeto vai ser feito, qual intervenção será feita e adequar isso às limitações legais de gasto desse fundo. Para a Biagione, uma intervenção emergencial tem de ser feita. A praça é muito utilizada, a Feira da Fearpo é realizada ali todos os domingos. Como recebe muita gente, pode ficar assim, só com terra onde tinha grama, sem torneira, com piso ruim em muitos trechos, com parte dos canteiros destruídos. Nós precisamos ver a questão do paisagismo, a questão também de plantação, de plantas, e o paisagismo tem que ser reformulado. Então, a princípio, é essa a ideia, talvez os canteiros, modificar um pouco a questão das disposições dos canteiros e também a questão do paisagismo em geral da praça, para que mais para frente nós possamos fazer um projeto mais amplo, discutindo junto com o pessoal do patrimônio histórico. Este taxista de um ponto na praça há muitos anos lembrou de outras situações que precisam ser resolvidas o mais rápido possível na Praça Dom Pedro II. Piso totalmente tem que trocar todos, entendeu? Porque não adianta fazer remendo. Remendo não adianta nada fazer, porque já fizeram, adiantou, arrancou, entendeu? Então, eu acho que tem que fazer um piso igual aquele piso que fizeram na Praça Pedro Sanches, né? Foi um piso muito bem feito e tem que fazer uma coisa para durar, para sempre, né? Não adianta você fazer um remendo hoje e passar daqui um mês, dois meses, tem que remendar tudo de novo. O banco da praça, eu já vi em várias cidades aí vizinhas nossas aqui do sul de Minas, os bancos são feitos de concreto, entendeu? É fixo no lugar, entendeu? Aí muita gente chega e fala, mas eu quero sentar na sombra, o banco está no sol. Não tem esse negócio de banco na sombra ou no sol. Vai ter banco no sol e na sombra. Se o banco estiver no sol, se o cara quiser usar o banco que estiver na sombra, ele vai usar o banco que está na sombra, entendeu? Então, não vai ter esse privilégio, ó, vou sentar na sombra só.